Bom dia JC, bom dia a todos que acompanham o blog JC Repórter. Vejo com muita importância um momento como esse, é um momento de reciclagem, é um momento de formação, é um momento de amadurecimento da responsabilidade, do compromisso. A temática que está sendo usada nessa jornada é muito boa. Eu parabenizo a Secretaria de Educação pelos temas, pela organização, sinto que realmente há um zelo, um empenho para que tudo aconteça de uma forma muito tranquila. E é louvável, né? Eu creio que a cada dia que passa nós precisamos nos preocupar mais com a nossa formação, porque os tempos modernos exigem realmente mudança, tem mudança, então exige de nós essa formação e essa adequação a essas novas realidades. A importância que tem a educação, também a questão do próprio apoio, né? Na gestão anterior, tínhamos aí o NAP, que fazia também o seu papel de apoio, não só aos alunos, mas também aos familiares dos alunos, e precisam também desse apoio pedagógico de dar uma formação realmente mais sólida. Como é que o senhor analisa, a partir de agora de 2017, também esses outros segmentos de apoio à educação? Olha, eu creio que num momento como esse, de tantas situações, tanta novidade, tanta inovação, é preciso que a educação acompanhe esse ritmo e possa realmente estar a cada dia investindo mais. No ano passado, eu fazia parte do NAP, e era um grupo que realmente, creio, que deu uma força muito grande à educação. A nova gestão, por certo, vai também estar se preocupando com essa formação, se não com a mesma nomenclatura, mas vendo nos próprios profissionais, pessoas que possam realmente estar se adequando. E conforme o que estou vendo aqui hoje, a temática ou os temas dessa jornada, são também sinais de que é uma continuidade. A formação não pode parar, ela é contínua, independente do grupo, da formação, da idade. Ela deve acontecer, porque o próprio tempo exige de nós isso, né? Então, parabenizo a Secretaria de Educação e espero realmente que haja, também nos professores, este compromisso com a formação das crianças, jovens e adultos, porque a cada dia que passa, realmente, a gente sente um tanto quanto de descaso na formação, não por parte da Secretaria, mas por parte da própria pessoa, que muitas vezes descuida, não busca uma formação de qualidade, e vai se limitando a cada dia a mais. E o tempo exige de nós o contrário, um avanço. Então, que haja esse desejo de cada pessoa em avançar no conteúdo, no conhecimento. Temos ouvido muito questionamento em relação a retirada das matérias ligadas à religião, das escolas. O senhor, hoje, como uma liderança religiosa, de que maneira também a igreja em si pode estar participando aí na formação da nossa juventude? Pois bem, a questão da religião, durante muito tempo, se ficou muito direcionada. E ainda hoje, algumas escolas que tentam colocar, mas às vezes também acontece isso, está direcionando a uma igreja, a uma religião. No entanto, a gente vive hoje diante de uma diversidade, e isso precisa ser respeitado. Eu creio que se há realmente um investimento também do ensino religioso nas escolas, por certo, vai haver também um maior respeito, conforme nós ouvimos a da orientadora da jornada até então. O respeito, mas esse respeito se dá pelo conhecimento. Jamais alguém vai respeitar uma religião ou outra, ou respeitar a pessoa em si, se não houver o conhecimento de cada área, de cada situação. A gente vê que, ultimamente, a educação, a nível federal, ela tem sido tratada de forma, buscando até renovação, mas se deixando de lado matérias importantes. Há um tempo atrás se deixou a religião, mas hoje já se pensa também em deixar história, em deixar matérias, filosofias, que são relevantes, importantes e necessárias da formação. Então, eu creio que não podemos pensar em retirar, mas incluir, porque quanto mais temos, melhor para a nossa formação, para a nossa caminhada, a construção de uma sociedade mais intelectualizada. Agradecer aqui ao padre e ao professor Paz, passando, que as pessoas estão à sua disposição, padre, algo mais a acrescentar? Obrigado, JC, por essa oportunidade de estar falando a este blog. Parabenizar a Secretaria de Educação do município por essa jornada pedagógica e pedir a Deus que possa abençoar os professores, para que tudo que está sendo ouvido e visto nesse momento, possa também ser assumido em nossas comunidades e nossas escolas. Deus abençoe a todos.